. 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 Bem-vindo. Tanta energia. Estou feliz para estar em Portugal de novo. Muito bem. Olha, antes de mais e antes de começarmos a falar sobre a tua exposição, eu quero-te perguntar. Porquê? É a nova linha da Quicksilver. Alguém falar disso? Vou explicar mais tarde. Nova linha da Quicksilver. Bem jogado. Ainda não conhecia. Este tial foi desenhado só para ti. Ainda não lançou. Ok. Estás a fazer os testes. É verdade. Muito bom. Olha, esta, The Reincarnation of a Surfboard, em português, a reencarnação de uma precha de surf. O que é que vai trazer esta exposição, que já é bem conhecida não só em Portugal, mas também pelo mundo? Os novos trabalhos que estive fazendo no meu recanto, em Brasil. O meu atleta está dentro do mato, no litoral-sol de São Paulo. Estive lá os últimos anos fazendo o meu trabalho. E também algumas peças do passado, do projeto. O projeto começou já há 23 anos atrás. O projeto mesmo em Portugal. Tem algumas referências do começo do projeto, mas principalmente as novas peças. Que evoluções é que houve nestes 23 anos? Alteraste-te muito a tua maneira de trabalhar as peças? Neste caso, as pranchas. Como mudou deste tempo todo? Os materiais mudaram. Os cores mudaram durante épocas diferentes. Esta última fase, estive fazendo muitas coisas em branco. Branco? E com brilhantes. Com meio... Não precisam de muita iluminação. Eles brilhem sem muita luz artificial. Sim, sim. Boa, boa, boa. Como é que tu começaste? Isto é uma história muito engraçada. Como é que alguém descobre que tem talento para trabalhar este tipo de coisas? Começou. Eu já estive pintando na época, mas nesta casa eu estive surfando. Quebrei a minha prancha. Para uma época ficou no lado do meu quarto, mas... Acabei com as minhas telhas. Telhas? E comecei a cortar a prancha. Deixei de novo. Voltei, pintei e resultaram como uma escultura que pode ficar pendurada da parede. Então foi a surfar que tu descobriste que... Sim. E as pessoas sempre perguntam, onde tu arranjas as pranchas? Mas é fácil arranjar a prancha partida. E todas as pranchas são delices, são quebradas, usadas demais para surfar mais. E é fácil arranjar. Eu tenho pranchas usadas demais para esculpir, porque as pranchas, os produtos finais, demoram até seis semanas para fazer só uma. Uma prancha. E eu tenho os meus límites do volume que eu posso produzir. Aham. Olha, falas nisso, se calhar fomos até ali e víamos um bocadinho mais de perto o teu trabalho. Por exemplo, este trabalho, o que é que simboliza? Estas peças, estas duas juntas, estão chamadas chaves do inverno. Chaves do inverno. É, só o lado positivo e negativo de tudo em vida. Esta peça saiu de dentro desta? Sim, a mesma prancha nesta casa. Inverno porquê? Pelas flocos de neve? É, exatamente, exatamente. E a maneira que eu faço estas coisas, eu, antes de tudo, preciso consertar a prancha numa forma, de novo, porque às vezes, e a maioria das vezes, estão quebradas, preciso consertar a prancha para uma prancha inteira de novo, depois faço a forma principal, depois decido começar com umas texturas, depois pinto, depois as detalhes, depois uma orazinha, um banho de orazinha. E tu fazes tudo. Demora muito tempo para deixar as coisas sacar. Mas mesmo ao fundo aqui dos detalhes, a prancha está completamente detalhada no todo o interior. Estas obras são mesmo muito incríveis. Há pouco estavas a dizer, agora estás a viver no Brasil? Sim. Na selva? Sim. Isso é como uma fonte de inspiração para ti, é isso? É, absolutamente. Eu estou lá no fundo da natureza, mas ainda estou usando coisas da tecnologia. Estou fazendo as minhas pranchas, estou fazendo muitas pranchas. programações, música de hip-hop, eletrônica. Lá dentro estou fazendo fotografias dos insectos. É uma vida, não é para todo o mundo, mas para mim é um paraíso total. Tu és o maior. Tu és surfista, fotógrafo, músico, escultor. Qual destas áreas é que te preenches mesmo? Ou és a solução delas todas? A mesma sopa de energia é só para fazer uma coisa e tu queima. Tipo, se eu faço só pranchas reencarnadas todos os dias para a semana sem parar, tu ficas fritada e falta inspiração. Exato. E o tempo chegou para mudar para música, ou para escrever, ou para fotografia, ou outra coisa. Tipo, para continuar a energia. E sempre quando estou começando um novo projeto é como o primeiro, porque eu já estive na outra área para algum tempo e já estou voltando com uma energia nova. Eu não canso destas coisas por causa desta forma de trabalhar. Olha, foi um prazer enorme receber-te aqui. Gostava de ter muito mais tempo para falar contigo sobre o teu trabalho e a tua vida. Super interessante. Pessoal, dê uma olhada na internet. Ítaca, o trabalho dele é reconhecido mundialmente em publicações de surf, em exposições pelo mundo inteiro. E se quiserem passei então no dia 23, às 19 horas, em Cascais, no O.A., no Way of Art, vai mesmo valer a pena. Ítaca, muito obrigado por ter vindo até aqui. Thank you so much. So, get up! Carol, passe para ti. E basta para você. Level 2 Level 2 COto é compleja. Precisinho o aparelho. Echbi частilo para ele todo, te passa para sempre sentir o que estão lutando francamente. E, seja muito gra Its chúngil de... Pedra, você que e Griffay семь? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto